E bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada E bota pra acelerar Bololo, bololo, bololo Bololo, ha, ha Bololo, ha, ha, ha 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 Cabelo todo na zero Pra mostrar que é de vilão Estilo da Tony Country Nós é bom, mas não é bombom No toque da meia, meia De giro pela favela Meia branca e meia preta Que nós joga na canela Os maloca tá de glocada Em cima da CB1000 E se vier mandado Vai pra puta que pariu Vai Quando cai na reta Nós dá uma esticada E a calcada 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 Legenda por Sônia Ruberti